Quero te ver, vela de amor, por esse dia eu quero mais Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero, mais Quero tocar-te, gostas que eu quero ver Senhor te quero, mais Que tu, caro a ver, amor, por esse dia eu quero mais Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero, mais Quero tocar-te, gostas que eu quero ver Senhor te quero Calma-te, gostas que eu quero mais Canção-te! Calma-te! Calma-te! Seguindo, viva o tempo A coroa, a coroa, a coroa Cantando, não pode me impedir A coroa, a coroa, a coroa A coroa, a coroa, a coroa Senhor, te quero, quero ouvir A coroa, Senhor, te quero Eu quero tocar de copas Eu quero ver, Senhor, te quero Senhor, te quero Quero ouvir, viva o tempo Senhor, te quero Eu quero, viva o tempo Faça, faça, eu quero ouvir, sigo me quero mais Obrigado